Mal doeu, mas tá normal Mundão é grande e mulher tem demais Ancora eu não levo, muito menos mágoa Mas, viva sua vida em paz Que eu vou botar minha melhor roupa E pro rolê, curti e bebê Falei que ia me ligar e ligou Peraí Bob, calma aí, espera o Eminem falar Please stand up, vai, vai! Oh, 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 oh Ei, 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 pode crer, pode crer Olha só Eu vou chegando, faço freestyle Que nós que eu vem E pode pá, reparei, parça Que o beat é do Eminem Todo um odeio, odeio o Chris Cê toma um choque, é o Eminem Esse daqui é o Papadoc Aê, pra quem conhece da lojinha da venda Cê tá ligado que agora rima Que nós desvenda Sabe por que, parceiro? Sua rima me dá insônia Aê, minha rima é tipo agora Uma água tônica Vem se cê entende Cê sabe que agora eu não abuso Eu vou bater nesse caruso Que é barbudo E paga de pavor Te trancar no armário Isso é ataque agora Seu salafrário Tudo que vai Tudo que vai 30 segundos, reféu Geral passando energia pro reféu Oh, 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 oh É Papadoc, cê apanha até cê ficar calvo Fique esperto Porque hoje quem te roubou Foi o Malvo Aê, olha só E eu falo assim, ensina Porque hoje eu te roubei Bebendo bebida clandestina É o beat do M e eu tô inteligente A sua derrota tá escrita E seu coro é eminente Isso vai ser assim Então cê tá ligado Que pra você agora Cê cai nesse improvisado, mano Cê quer falar de caruso Pra essa família Te bato e te zoa Por favor, não pegue pilha Aê, cê sabe que é assim Independentemente do freestyle Cê não vai até o fim Tá moiado pra você E sua rima te trouxe Cê vai perdido no trem Cê vai parar até no bairro do Açougue E aê, família Barulho para as rimas do L&C Reféu 6, 2, 1 1 a 0, Reféu Recomece, filho Todo mundo com a mão pra cima Quem não tiver com a mão pra cima Tá com o dedo no botico, hein E aê Uou, 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 uou E é só um zídeo mais pesado da tribo que incendia e cê batalha Não tem, não tem E é só um zídeo mais pesado da tribo que incendia e cê batalha Não tem, não tem Batalha da aldeia assim que segue Hoje eu vou matar sozinho o Cris e Greg Aê Você não tem a manha Você se perde com a Morela O que tá louco de lasanha Aê Olha só Sua rima não é arcaica Louca aí Com rabo de saia Pra dar jamaica Agora você cai Seu rap aqui não vai Porque cê tá ligado Sua rima é de lacranha Vai tentando Vai rimando Agora ostentando Um verso que cê manda E pra você não vai tá bom Ele é assim que fala Impete CR7 Mudou do padre E agora pro Juventus tá bom Eu falo pra você Na pegada assim que eu chego Pra você agora eu sossego Sem realengo Camisa do Juventus Mas é tão modinha Sem fominha Que se vem pro Brasil E comprava até a do Flamengo E aí, L.S. Bota aí, L.A. Bota aí, L.A. Bota aí, L.A. Ei, ei Pode crer, pode crer Você tá ligado, meu mano Que minha rima é louca Esse é o Július Porque de rima Cê não manda nem uma bota Aê Vê se entende Aqui falo pra tu Se afasta agora Cê cheira puro voodoo Cusão Cê sabe Os versos reoefi Seu conhecimento É chufando o hype dos outros Igual o Gagre Kiss Aê Cê sabe Eu vou falar Bagulho é muito louco Menor E eu cheguei pra te gastar Cê fala até de pilha Você vai sair pilhado Sabe Porque meu mano Você é um arrombado É Tonya no almoço Sabe Porque cê é baba ovo Chegando almoço Linguiça de novo Qualquer vida Que assistiu já sabe Cê tá ligado Meu parceiro Quer que nós incrementa Porque cê é falso Igual Kassab Eu rimando agora Por favor Já pode passar pimenta Terceiro 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 Aê família Com esse ânimo de vocês Aí não vai dar terceiro Nem aqui Nem os cafundé Vamo lá família Barulho para as rimas Do refeel LSE Deporna é volta com vocês Três Dois Um É terceiro round Família Quem começa Quem começa LS na voz Bate em volta Tudo Dois DJ Tunda Eita Porra Aê família Geral com a mão pra cima Essa música é clássica Certo Vamo celebrar Os velhos tempos E os bons tempos Na batalha o refeel Quer pagar de pá Quando você menos espera Seu cuzão Eu vou tá lá Só espera Cê sabe meu mano Que eu te boto agora na rima Quero ver sua resposta Meu mano Sabem que agora não tem disciplina Vai tá lá Vai tá lá Com uma cara de sonso Não vota em mim Não vota nele Por favor Vote no Johnson Ó Cê tá ligado Assim que cai A sua rima é mais zoada Que o deputado Rimeu o fã Cê não entendeu Que eu rimo a terra de manhã Vote no LS Rima ontem Rima hoje Rima amanhã Aê Otário Cê sabe nessa pista Vou fazer o cristalimano Cê sabe que agora Cê desacredita Desacredita Por isso cê toma a tapa Tá pensando em presidência É por isso que hoje Esquenta a tua chapa Aê Olha só Eu falo e desenrola Cê surfando no hype Do bombadinho da escola Lógico que não Topo novo Cê quer falar que esquenta a chapa Achou que ia ganhar A chapa ou o globo Aê Seu otário Cê sabe meu mano Que eu chego Fazendo o cristalimano Que era editar Eu chapei o coco Quer falar de gris Cê usa fralda Você sonhou com a taxa E acordou com a garibalda Aê Cê tá ligado Que é sem zelo Só que cê se fudou Que a minha rima Que é modelo Tá suave mano Cê sabe Desacredita Peguei a garibalda Depois ela ficou bonita Então tá suave Agora você ramela Você que é o pão no cu Desmereceu mina de favela Ela ficou bonita Cê perdeu a esperança Deu bota Ela te pegou Te deu bota E depois viajou pra França Aê Cê tá ligado na essência Cê se fudeu Que viu a mina E julgou a aparência Palmas nessa batalha Família Everybody hates craze Caralho Barulho para as rimas Do LS Refel Jurados 3, 2, 1 Refel Próxima fase Muito barulho Para o LS Família Tchau 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 Tchau